Olha só, chá, suplemento e fitoterápico não faz ninguém engravidar. Chá, suplemento e fitoterápico só potencializa o resultado de uma mulher que já está com os pilares em dia. Então, se você já está seguindo seis pilares de tratamento da SOP e você tem algum sintoma que ainda está persistente, normalmente são os pelos, normalmente é a barba, mas se você tem algum sintoma que ainda está persistente, se tem alguma coisinha que melhorou, mas você ainda não chegou no total controle desse sintoma, se, por exemplo, está querendo engravidar e ainda não engravidou, os chás, os suplementos e os fitoterápicos vão potencializar o resultado dos seis pilares. Então, se você tem um resultado, por exemplo, de cinco, a gente multiplica esse resultado por dois usando os chás, os suplementos e os fitoterápicos adequados. Dois vezes cinco vai dar dez. Agora, se você não está fazendo os pilares, nem sabe que pilares são esses, não está tratando a SOP de verdade, não começou ainda o seu tratamento, não tem ainda resultado, você tem um resultado zero. Se você multiplica esse resultado por dois, o que acontece? Dois vezes zero, zero. Então, você continua tendo um resultado zero, tá? Suplemento, chá e fitoterápico não faz parte dos seis pilares de tratamento da SOP. Ou seja, a gente não começa nosso tratamento por eles e eles não são obrigatórios. Eles não servem para todo mundo, nem todo mundo vai precisar usar, nem todo mundo vai se beneficiar em usar. Então, prestem atenção porque o que serve para todo mundo, que todo mundo tem que fazer, que é bom para todo mundo, são os seis pilares do tratamento. Começou a fazer os seis pilares direitinho, daí pode valer a pena incluir um chá, um suplemento ou um fitoterápico para o seu caso, para o seu objetivo, para aquele sintoma que está mais persistente ou que você está tendo mais dificuldade em controlar, tá bom? Segundo assunto, segundo ponto muito importante. As mulheres que têm síndrome de ovário policístico, quando engravidam, elas têm um risco maior de terem alguns probleminhas de saúde durante a gravidez. Então, diabetes gestacional é o principal e o mais comum, mas pré-eclâmpsia, eclâmpsia, aborto, nascimento de natimorto, que é quando a gravidez progride normalmente, mas o bebê nasce sem vida, parto prematuro, são todas consequências mais comuns na mulher que tem SOP em relação àquela mulher que engravida e não tem a síndrome. Então, o que a gente tira disso? É muito bom, né, quando a gente começa as tentativas e engravidar logo de cara, engravidar rapidinho, mas a gente não pode esquecer que o tratamento precisa continuar acontecendo, mesmo durante a gestação. Então, você começou a tratar a síndrome, os sintomas vão regredir. Fazendo o tratamento certo, seus ovários vão ficar muito provavelmente limpos, sem a característica de ovário policístico. Os ciclos menstruais vão acontecer naturalmente, você não vai precisar usar nenhum tipo de indutor de ovulação, nenhum tipo de hormônio ou de anticoncepcional para os ciclos menstruais acontecerem. A acne, a queda de cabelo, o excesso de pelos, a oleosidade da pele e do couro cabeludo também vão melhorar muito. Manchas escuras na pele, principalmente em regiões de dobra, né, pescoço, axila, virilha, também vão desaparecer. O cansaço, a fadiga, a indisposição vão sumir, né, você vai voltar a ter energia, talvez uma energia que você nem lembra de um dia ter tido, mas você vai ter muito mais disposição e energia durante o seu dia. Quando tudo isso estiver acontecendo, se você engravidar, as chances de ter um problema na gravidez são muito menores, do que aquela mulher com SOP que engravida no susto e pela sorte, né, pela sorte ou não, porque tem mulher que não quer engravidar e acaba engravidando. Mas a mulher que não está tratando a SOP, que tem vários sintomas, que tem, né, que tá com o ciclo bagunçado, tá com os hormônios todos enrolados, quando ela engravida, ela tem um risco muito maior durante a gravidez. Então, não importa se você está tentando engravidar ou se você já está gestante, o tratamento precisa acontecer em qualquer fase da nossa vida, tá? Quem já teve filho, precisa continuar tratando? Precisa. Quem está na menopausa, precisa tratar? Precisa. Então, o tratamento da síndrome do ovário palicístico, os seis pilares de tratamento da SOP, eles são importantes para todas as mulheres em todas as fases da nossa vida. Para as tentantes, para as não tentantes, para as mulheres que são magras e têm síndrome do ovário palicístico, para as mulheres que têm sobrepeso e obesidade, todas as mulheres com SOP precisam tratar a síndrome da forma correta para evitar consequências da SOP quando ela não é tratada. Para a mulher que não está grávida, também risco altíssimo de diabetes, né, a principal causa de diabetes para mulheres abaixo de 40 anos hoje é a síndrome do ovário palicístico. Então, diabetes, síndrome metabólica, alterações cardíacas, então, fatores cardíacos para infarto, para AVC, para trombose, para embolia, risco altíssimo de infertilidade, de obesidade. Então, existem várias doenças, inclusive câncer, que são relacionadas com a síndrome do ovário palicístico descompensada. Então, é muito importante que vocês tenham isso claro na cabeça, tá? Mas tratamento da SOP serve para todas as mulheres que têm assim, no meu que desconfiam ter, serve para qualquer momento da nossa vida, independente do nosso peso ou se quer ou não engravidar, e deve continuar também durante a gravidez, quando acontece a gestação. E, dentre os seis pilares de tratamento da SOP, não está chá suplemento fitoterápico. Chá suplemento fitoterápico é uma maquiagem, é um adicional, é a cereja do bolo, sabe? Gente, adianta pôr a cereja no bolo antes dele estar pronto? O que acontece? Você vai pôr cereja onde não tem bolo? Tá lá só a bandejinha, né? Você vai pôr a cereja? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, não vai ficar nem bonito o negócio. Quem ama cereja vai comer a cereja pura e vai achar ok, mas quem não gosta, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai deixar a bandeja do bolo nem mais bonita, nem mais gostosa. O chá suplemento fitoterápico no tratamento da síndrome dos ovários palicísticos funciona da mesma forma. Ele é uma cerejinha do bolo que vem para potencializar algo que já está acontecendo. Se não está acontecendo o tratamento, se não tem pilar ali acontecendo, esse chá, esse suplemento fitoterápico não vai fazer diferença nenhuma, tá bom?